Salve, salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro aluno. Mais um super evento, aquele evento importante, plano de estudos pós-edital focado no edital de São Bernardo do Campo, São Paulo, tá? Mas tem um detalhe. Este plano de estudos pós-edital tem uma ênfase, que é para o cargo de agente de trânsito. Então, meu aluno, este plano de estudo pós-edital, embora a base seja muito similar para todos os cargos disponíveis, tanto no edital 1 quanto no edital 2, por óbvio, o foco vai ser para o cargo de agente de trânsito. Maravilha? Então vamos lá. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, pode me seguir lá no arroba pergunta pro Heitor, e vamos ao que interessa. Ao começar a organizar um plano de estudos, é fundamental estabelecer uma base sólida para garantir uma preparação eficiente. Quando eu falo de uma base sólida, eu estou referindo-me a definir uma estratégia. Olha, a estratégia é o ponto determinante. Se você quer lograr êxito dentro deste mundo do concurso público, definir uma estratégia de estudo, uma metodologia, algum esquema que facilite o seu processo de absorção, vai encurtar o seu caminho rumo à sua aprovação. Então tem que ter esta expertise de olhar para estas bases, de olhar para esta lógica, de olhar para este racional e definir uma estratégia muito lógica e assertiva de preparação. Então vamos lá. Deste modo, abaixo estão algumas dicas centrais para começar. A primeira dica, estabeleça objetivos claros. Aqui já está bem definido, né? O objetivo claro é compreender a banca Vunesp, eu vou até colocá-la aqui, que é a banca do nosso edital, a banca Vunesp, em especial, para um cargo em específico. Eu estou falando para o cargo de agente de trânsito. Ah, professor, maravilha. O meu objetivo é entender como a banca Vunesp tem se comportado e conseguir ter este entendimento. Sim. Dentro desta lógica, eu trago para você. Conheça o conteúdo programático. Ó, olhar o conteúdo programático com o máximo de rigor é um ponto cirúrgico, é um ponto essencial. Ah, professor, por que isso? Olha para mim. A partir do momento que você conhece o seu conteúdo programático, por óbvio, a sua chance de êxito vai crescer muito, tá? E lembrando, dentro desta estrutura prioritária, nós temos que pensar em alguns elementos. Como assim, professor, alguns elementos? A estrutura, a sua preparação para o concurso público vai depender dos conhecimentos específicos que vão ser previamente definidos no escopo do edital. Então, legislação de trânsito, lei federal, código de trânsito brasileiro, todos estes processos você tem que ter em mente, fora o português e a matemática, que são ali basilares. Dito isso, vem aqui, eu destaco para você, priorize as matérias, identifique as disciplinas com maior peso ou relevância para o seu concurso e priorize no seu estudo. Conhecimento específico é a sua disciplina em foco, então você vai ter que debruçar-se sobre essa disciplina com muito zelo. São 20 questões, é metade da prova. Professor, o que mais? Crie um cronograma. Isso aqui, fique tranquilo, nós faremos juntos hoje, agora, tá? Estabelecendo o horário de estudo regular, considerando a disponibilidade de tempo diário semanal. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui para você, distribua equilibradamente as disciplinas. Aqui, meu caro, eu tenho que destacar que o seu processo de estudo, o seu processo de absorção, de retenção, para a prova que está marcada para o dia 7 de 4 de 2024, então nós temos aí praticamente três meses de estudo com muito afinco, precisa ter um equilíbrio entre disciplinas. E isso vai ajudar você a conseguir uma assertividade. E aí, sem sombra de dúvida, eu quero ressaltar um ponto que é cirúrgico. Qual ponto, professor? Olha aqui. Dentro da sua jornada, a prova marcada para o dia 7 de 4 de 2024, você precisa fazer revisão regular e simulados e provas anteriores. A revisão regular é uma estratégia sólida para ampliar a sua fixação. Simulados e provas anteriores refere-se a um treinamento realista. Tempo de prova, índice de acerto, estes são elementos que nós conseguimos quantificar quando a gente faz simulados e provas anteriores. E aí, sem sombra de dúvida, se você quer seu próximo aprovado para o cargo de agente de trânsito de São Bernardo do Campo, Planeje sessões de revisões periódicas para consolidar o conhecimento. Revise regularmente os resumos, esquemas, mapas mentais que você criou para reforçar os conceitos-chaves. Isso aqui é para criar os chamados gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são essenciais. O simulado e provas anteriores. À medida que se aproxima a data do exame, 7 do 4, faça simulados completos para praticar a gestão do tempo e a experiência real de prova. Acostumar o seu corpo ao desafio que virá. E resolva edições anteriores do exame ou da banca. Como eu estou falando da banca Unesp, você pode pegar aí de 2018 para cá toda a questão da banca Unesp que esteja vinculada ao português, à matemática e à parte de conhecimentos específicos relacionado ao cargo de agente de trânsito. Maravilha! Dito isso, para a gente já encaminhar o seu processo, lembrem-se, o aprendizado ativo é a chave para a sua aprovação. Em vez de apenas ler, adote métodos de aprendizado ativo, como fazer resumos, esquemas, mapas mentais e questões de revisão. E por último, ensine o que você aprendeu a um colega ou grave-se explicando os conceitos em voz alta. Isso ajuda a consolidar o seu entendimento. A criação de gatilhos mentais para aumentar a sua fixação. Dito isso, vamos ver as disciplinas que estão dispostas em nossa prova para o cargo de agente de trânsito. Somente provas objetivas com 40 questões de múltipla escolha. Cada uma ali com cinco alternativas, padrãozinho VUNESP, com apenas uma alternativa correta, por óbvio. 20 questões de conhecimentos básicos, 10 de português, 10 de matemática, e 20 questões de conhecimentos específicos. Aqui, focado de forma direta no conteúdo de trânsito, tá? CTB, legislação de trânsito, lei federal, resolução do CONTRAN. Isso aqui é a parte que vai ser a chave do seu sucesso. Então nós temos quatro disciplinas somente, não? Olha só, como que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, conhecimentos específicos. Vou colocar uma legenda. Aí, aqui, conhecimento específico. Aqui, português e português. Aqui, matemática. Aqui, meu caro, matemática e matemática. Aqui a gente volta para conhecimentos específicos. Aqui, novamente, conhecimentos específicos. E vem com português. Básico. Ah, é professor? Sim. Na sexta-feira, você vai estudar português e matemática. Aqui, eu já vou deixar você livre, tá? Livre. Pode ficar tranquilo. Não precisa estudar neste horário. Você pode resguardar isso aqui para fazer ajustes. No sábado, professor. Revisões no chamado estudo reverso. Sempre por questões. Você vai pegar ali o conteúdo que viu ao longo da semana e faz o estudo reverso. No domingo, simulado. Um por mês. Ah, professor, estou com um pouco mais de tempo. Joga a cada 21 dias. Ah, estou com mais tempo. Joga a cada 15. Simulado. Ah, não, professor. Essa semana eu não vou fazer simulado. Resguarda para ajustes. Para deixar aí o seu planejamento bem lapidado. Ah, professor. Maravilha. Mas eu queria, professor, algo ainda mais fácil. Que eu não precisasse ficar adaptando. Tem? Tem. Deixe-me mostrar para você. Esse é o nosso curso para agente de trânsito da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Eu vou abrir aqui o plano de estudo do especialista que a gente já montou para você. Ah, e o que eu tenho, professor? Dia por dia, ó. Dia 1. O que você vai fazer? Acessar a aula. Você vai acessar a aula e estudar de forma direta o que foi disposto dentro do nosso planejamento. Aqui você faz a anotação. Bonitinho. Você tem o plano de estudo do especialista já definido de forma organizada para você. para cumprir todo o edital com uma média de duas horas por dia de estudo. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Está aqui totalmente montado para você. Qual vai ser o seu único trabalho? Sentar para estudar, logar e fazer ali a sua preparação completa. Com aula, com pdf, com lugar para anotação. O único trabalho vai ser cumprir o planejamento. Professor, e em que local eu encontro isso? Aqui está disposto para você. Com o edital publicado, a gente lançou o nosso curso para agente de trânsito. Com desconto mais o plano de estudos grátis. Curso completo e atualizado. Plano de estudos do especialista. Tutoria especializada. Pode baixar o áudio das aulas. E professores especialistas. De R$ 537,00, devido ao lançamento do edital, o curso passou para R$ 262,80 à vista ou 12 vezes de R$ 21,90. Se você quer ser o próximo concursado para o cargo de agente de trânsito de São Bernardo do Campo, a chance é essa. O link está no descritivo. Vem estudar comigo aqui na Nova. Dito isso, bons estudos e a gente se vê lá na nossa plataforma. Valeu, guerreiro. Até a próxima.